Bom, meu nome é Eleire Sanches, eu sou educador coach profissional da empresa Aere Dut, desenvolvimento profissional. Eu vim fazer esse vídeo para poder fazer uma homenagem à minha esposa, Ana Célia Paixão, que além de ser minha esposa, também trabalha comigo profissionalmente. E a gente começou a empreender junto já tem uns 4 anos, mais ou menos, aonde ela me apresentou o método, que é o método da Aere Dut, que é o método de desenvolvimento profissional através do eduzir dos valores do ser humano. A gente acredita que cada um já tem um potencial muito grande para se desenvolver e só precisa que alguém ajude a despertar para que esse potencial comece a aflorar. A Ana Célia já trabalha na empresa há uns 15 anos, mais ou menos. Eu estou há 5, eu conheci ela, a gente trabalhou junto durante muito tempo com um treinamento chamado Autogestão de Vida e Carreira, que tem a ideia de estar apoiando o profissional a estar descobrindo um objetivo dentro da carreira dele. E a partir disso a gente cria todo um projeto com o passo a passo necessário para a pessoa poder estar alcançando esse objetivo. Eu fiz a formação de educador coach com ela e hoje eu atuo também como educador, dou cursos, treinamentos. Então, é muito bom trabalhar com a minha esposa, não só porque é a minha esposa, mas a gente consegue entender que quando duas pessoas têm uma afinidade dentro de um ideal de vida, de um ideal de carreira, existe uma colaboração mútua para que aquilo se desenvolva. E claro que existem pontos positivos e pontos negativos. A gente está junto, a maioria dos momentos ajuda, porque a gente está sempre falando um pouco sobre aquilo que a gente acredita, sobre os projetos, sobre aquilo que a gente pretende desenvolver. Mas tem alguns pontos negativos, porque a gente tem que ter cuidado para não confundir o lado profissional com o lado pessoal. Eu acredito que existe um momento e um lugar próprio para cada coisa. Onde se muitas vezes a gente leva o profissional para a mesa do café ou para a hora do almoço, pode atrapalhar uma questão de convivência entre marido e mulher e isso acaba interferindo no trabalho. Eu prefiro que a gente faça reuniões profissionais no horário de trabalho, onde a gente combine metas, estratégias, questões a serem resolvidas e ter um momento para o casal, onde a gente conversa sobre as nossas coisas pessoais. Bom, como todo casal, a gente tem coisas que a gente concorda e tem coisas que a gente discorda. Profissionalmente também, tem duas linhas de pensamento diferentes em certas situações. E muitas vezes eu tenho uma metodologia de trabalho que é diferente da metodologia dela. A gente acredita que toda parte de educação e de venda dos nossos cursos atua como uma relação humana. Quando a gente se relaciona, a gente vende. Só que eu tenho um meio de me relacionar e ela tem um outro jeito de se relacionar. Os dois jeitos são eficazes, mas se a gente não perceber que às vezes o que serve para um não serve para outro, acaba trazendo algum conflito. E é bom que a gente consiga entender que, apesar de que existem os conflitos, eles devem ser utilizados para que a gente se coloque um pouco no lugar do outro e perceber que cada um tem a sua natureza. E que como cada um tem a sua natureza, cabe a cada um buscar aquilo que faz de melhor e apoiar o outro para que os dois consigam crescer juntos. Olá, meu nome é Anacélia Paixão. Eu sou empresária e educadora coach máster da Eletrute aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu vim falar sobre os desafios e as maravilhas de se empreender em casal. O que eu entendo junto com o meu marido, a Eletrute, que hoje coordena, são um grupo. A empresa Eletrute, ela atua aqui no Rio de Janeiro, na Baixada, em Niterói, São Gonçalo, no Rio. A empresa Eletrute, ela oferece vários treinamentos, né? Como gestão de carreira, que é um treinamento para você alcançar objetivos. Também tem a oratória e a arte de convencer, que trabalha as melhores técnicas da argumentação, das posturas de apresentação. Além disso, também tem a formação do educador coach, que é um povo de novos treinadores, que tem a vocação para educar, para desenvolver pessoas. Hoje eu não vim falar muito dos meus treinamentos. Estou aqui para falar sobre quais são esses desafios que a gente passa, e também os benefícios, as maravilhas que é você empreender em casal. E um dos desafios que eu percebo é de conseguir conciliar a vida e o profissional de uma forma objetiva, organizada e sem misturar as coisas, né? Ter o equilíbrio emocional e conseguir trabalhar em harmonia. E os benefícios, as maravilhas que eu tenho percebido ao longo desse tempo, né? Eu empreendo, eu tenho empreendido a Eletrute há oito anos. E há quatro anos eu empreendo junto com o meu marido, que veio fazer parte da minha equipe. E eu vejo que uma das coisas muito boas que acontecem é de você ter alguém que sonha junto, que fortalece os objetivos e que atua com muito engajamento, com muita determinação, para que as coisas deem certo. E também porque você pode contar, né? É tão bom a gente poder contar com a pessoa que está do nosso lado. Então, são benefícios, assim, que eu vejo que ajudam muito nessa batalha do empreendedorismo que a gente enfrenta. E eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. E a gente está fazendo esse vídeo para falar um pouquinho dessa maravilha que é empreender em casal. E aí Obrigado.